Caia a tarde feito um vilha adulto E um bêbado trajando luto Me lembrou o Carlitos A lua tá qual a dona de um bordel Caia cada estrela fria Num brilho de aluguel E nuvens lá no mataborrão do céu Chupavam mangas torturadas Que sufoco louco Um bêbado com chapéu coco Fazia irreverências mil Pra noite do Brasil Meu Brasil que sonha com a volta do irmão em fio Com tanta gente que partiu Num rabo de foguete Chora Chora A nossa pátria mãe gentil Choram Marias e Clarices Num solo do Brasil Eu sei Que uma dor assim pungente Não há de ser inutilmente A esperança Dança Dança Na corda bamba de sombrinha E em cada passo dessa linha Tem que continuar 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 Tem que continuar